Ah, tem dor Quem viveu junto não pode guardar Eu penso Ah, tem dor Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Ah, tem dor Quem viveu junto não pode guardar Eu penso Ah, tem dor Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim Porque você me conheceu assim Me diga agora Olha, olha Foi assim que você amou Você sabe muito bem Que mesmo pouco assim amei também Me diga agora Ora, olha Será que alguém não fui Me diga agora Eu penso 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 Obrigado.